Nós é maloca, louca, mas não é maluco Entortando os coisas, fazendo malvuto Nós que tá na boca, nós que é assunto Só filha que é nóis, e cês que é nóis, defunto Sai da frente que o targão atravessa a floresta E a bala atravessa os truta que me testa Nós é maloca, pé na porta e bem conceituado Lá na favela que nós mora, o bem que nós prega Nós veio do pouco e foi pra cima das infração Chamando no grau eu vou chorar de rir do zóial Nós veio do pouco e foi pra cima das infração Chamando no grau eu vou chorar de rir do zóial Com o forte e leal da capital dos maloqueiros eu puxo o da sul Apelando igual o gal na marginal Enrolando o cabo da tutu Nas quatro zonas de SP quem tá é os traque Foguetos, foguetes, as pate Vixe, quem passou foi os traque As quatro zonas é os traque Que a quebrada eu já gravei na match Pique um labirinto Que não tem saída não Bem-vinda ao meu mundo, bem-vinda ao capão Aonde o reduto não tá em extinção Aonde fala tem que dar direção Se não é cabível até uma condução Condução Traque, blaze, capota, totinho, rocambole XRE, bico, M310, OT9 Mandraque, lunática, em cima do Android Inovação do ano, tocando asteroide De foguetão veloz e ela tá com nós Os menino que toca os foguetes Já via no tudão Braço lacradão Breque, vou sem capacete Meia alta preta, sombra na madruga Se vier na bota, cê já sabe, né? Não pega refuga, entorta a viatura Se eu tô na minha quebrada, claro que é belé Tiro para o alto, anuncia a chegada Que o salve já foi dado, então pega a visão Nós tá cortando na raiz quem não segue as diretrizes Porque aonde só tem cria, não se cria vacilão Quem tem dó é violão Então põe pra derreter Nós que toca os trambolhos Nós que amassam as bebês Quem tem dó é violão Então põe pra derreter Nós que toca os trambolhos Nós que amassam as bebês E, E, E Ego Mix Nós te faz acontecer Obrigado por assistir